Uma empresa de segurança e transporte de valores de Mato Grosso do Sul vai ter que indenizar em 15 mil reais um vigilante que era obrigado a urinar dentro de recipientes plásticos quando estava trabalhando. Quem tem os detalhes é o repórter Anderson Porrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. O empregado não tinha autorização para ir ao banheiro quando estava trabalhando no carro forte. Por causa disso, o relator do caso na oitava turma do TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, entendeu que as condições de trabalho eram precárias e sem garantia de direitos humanos mínimos. O relator propôs então o aumento do valor de indenização fixado pelo TRT da 24ª região de 2 para 15 mil reais. Na turma, a decisão foi unânime, mas a empresa já entrou com recurso que ainda não foi analisado. William.